IPVA 2022 é lançado oficialmente pela Secretaria de Fazenda. Pedágio da BR-040 já gerou quase 2 milhões de reais em impostos para a Paralpeba. Policiais prendem foragido da justiça por homicídio. Ocupação de leitos volta a bater 100% em Sete Lagoas. Prefeitura de Paralpeba publica novas restrições devido à Covid-19 e pela primeira vez cita o período de carnaval. Hoje é terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022. O Jornal Gerais está começando. Jornal Gerais. Oferecimento. Cicobi União Central. Faça parte. A operação do pedágio da Via 040 gerou o pagamento de aproximadamente 21 milhões de reais a 35 municípios em 2021, montante referente ao recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ou ISS-QN. Os recursos foram destinados aos municípios por onde a rodovia passa, no Distrito Federal e Goiás. Em Minas Gerais, os municípios atendidos pela rodovia ficam com cerca de 93%, cerca de 20 milhões de reais dos impostos pagos. O dinheiro recolhido vai direto para o Tesouro das Prefeituras, que poderão investi-lo em áreas como educação, saúde, saneamento e infraestrutura. O volume de recursos pagos pela Via 040 corresponde à operação das 11 praças de pedágio entre Brasília, no Distrito Federal, e Juiz de Fora, em Minas. Desde o início dessa operação, em 2015, já foram pagos aproximadamente 124 milhões em ISS-QN. Desde 2015, Sete Lagos recebeu um pouco mais que 3 milhões de reais, para o PEBA 1,7 milhão de reais, e Caetanópolis, aproximadamente 1 milhão de reais. Todos os municípios por onde passa a rodovia são beneficiados com o pagamento, uma vez que o imposto é condicionado a dois fatores, a extensão quilométrica da BR-040 no território e o percentual do ISS-QN praticado nos municípios. O pagamento do imposto ocorre mensalmente. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, de 2022, foi lançado oficialmente pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas. A escala de pagamento começa em 21 de março e vai até 31 de maio. A expectativa de arrecadação é de mais de 7 bilhões de reais. Desse total, 40% vão para o Caixa Único do Estado, 40% são destinados aos municípios onde os veículos estão emplacados e 20% vão para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. A prorrogação do início da escala de vencimentos, de janeiro para março, foi feita para os motoristas se programarem melhor diante dos efeitos econômicos da pandemia de Covid-19. Também foi estabelecido o congelamento da tabela usada para calcular os preços dos veículos, repetindo os valores praticados em 2021. Se fosse adotado o indicador padrão, que é a tabela FIP, o impacto no bolso dos contribuintes seria de mais de 22% em média. A consulta de valores do imposto pode ser feita se utilizando o número do Renavan no site da Fazenda, fazenda.mg.gov.br, ou pelo telefone 155 do Ligue Minas, para todo o Estado de Minas. O não pagamento do imposto ou a quitação fora do prazo gera multa de 0,3% ao dia até o 30º dia, multa de 20% após o 30º dia, além de juros calculados com base na Selic. Neste ano, está mantido o desconto de 3% concedido pelo Programa de Incentivo à Irregularidade do Pagamento do IPVA, o Bom Pagador, para os contribuintes que quitaram em dia todos os débitos vinculados ao veículo nos últimos dois anos, 2021 e 2020. Os motoristas devem ficar atentos à data de vencimento da taxa de renovação do licenciamento anual do veículo, no valor de R$ 135,95. O tributo deve ser pago até 31 de março, independentemente da placa do veículo. A 19ª Região de Polícia Militar, que agrega à 11ª Companhia Independente, completou cinco anos no último domingo. Por esse motivo, a Polícia Militar realizou uma mega-operação com o objetivo de fiscalizar veículos, prevenir o crime e prender suspeitos de crimes. Ao todo, foram 39 veículos fiscalizados, nove foram retidos, 51 pessoas foram abordadas e cinco CNHs foram apreendidas. Além de Sete Lagoas, a operação ocorreu também em Paralpeba, Cordesburgo e outras cidades da região. O homem foi preso por furto de botijão de gás e um vaso de orquídeas em Paralpeba. O fato ocorreu na manhã da segunda-feira, dia 7 de fevereiro, na Rua Maria Madalena Moreira. O autor foi localizado pela Polícia Militar e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. E no último domingo, um policial de folga informou às guarnições de plantão que um autor de homicídio foragido da Justiça estava frequentando uma residência à Rua Anésia França Ribeiro, em Paralpeba. Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram o veículo que estava sendo utilizado pelo autor em frente a essa residência, momento em que foi realizada a abordagem e dada a voz de prisão. Ele foi encaminhado à Delegacia. Vamos aos dados da Covid-19 em Sete Lagoas. A cidade confirmou mais três óbitos. Uma mulher de 71 anos na UPA, uma mulher de 81 anos no Hospital Municipal e um homem de 93 anos também na UPA. São 641 óbitos no total. A cidade tem 20 pacientes em UTI, 12 de Sete Lagoas, 13 de Paralpeba, 2 de Abaeté e os demais de Papagaios, Araçai e Santana de Pirapau. A taxa de ocupação de leitos, SUSE particular, voltou a subir para 100%. Falando agora da vacinação, a Secretaria de Saúde volta a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 na próxima sexta, dia 11 de fevereiro. Será entre 9 da manhã e 4 da tarde em 19 salas de vacinação do município. A imunização é com a AstraZeneca somente para quem tomou a segunda dose até o dia 22 de setembro de 2021. A Câmara Municipal de Sete Lagoas voltou a realizar, após as férias, as reuniões plenárias ordinárias, mas com uma mudança, o retorno ao modelo virtual. A medida, segundo a casa, é para conter o avanço da Covid-19, tomando medidas para conter a proliferação da variante Ômicron. A medida está prevista na portaria publicada na última sexta-feira. A portaria prevê também que a população acompanhe os trabalhos pelos meios de comunicação da Câmara. Mas o prédio segue aberto para os moradores, assim como os gabinetes para os atendimentos. Visitantes e servidores devem observar todas as medidas preventivas de combate à Covid-19. A Prefeitura de Paraopeba publicou um novo decreto que estabelece algumas restrições para o enfrentamento à Covid-19. Todos os estabelecimentos comerciais, em especial bares, restaurantes e estabelecimentos similares, como casas de show, casas de festas, academias de ginástica e afins, incluindo campos de futebol, quadras, poliesportivas e estabelecimentos religiosos, poderão funcionar de acordo com o alvará de funcionamento, desde que adotadas as seguintes medidas. A limitação do número de mesas e cadeiras nos espaços externos dos estabelecimentos será determinada pelo setor de fiscalização da Prefeitura de Paraopeba, guardando espaço mínimo de dois metros entre as mesas. Os estabelecimentos comerciais deverão guardar espaço interno mínimo de dois metros entre as mesas. E durante o período de carnaval, compreendido entre o dia 25 de fevereiro e 1º de março, fica proibida a realização de todo e qualquer evento, como apresentação musical ao vivo, shows e afins, ressalvada à música ambiente em qualquer estabelecimento. Também ficam cancelados todos os alvarás emitidos para a realização de apresentação musical ao vivo, shows e afins, para o período entre 25 de fevereiro e 1º de março. A empresa Latam Data, Argentina, volta a Sete Lagos pela segunda vez com o projeto de gravação de voz. A empresa está oferecendo vagas eventuais para vozes masculinas com pagamento de R$ 70,00 em dinheiro no momento em que a gravação é finalizada com sucesso. O trabalho dura cerca de 4 horas e consiste na leitura e gravação de mil frases de uso cotidiano através de um software próprio disponibilizado pela empresa. Esse projeto acontece todos os anos em todos os idiomas e a coleta de dados é encomendada pela gigante rede social TikTok. Ao final da coleta de dados de cada idioma, o software da empresa seleciona as duas vozes que mais se encaixam nos parâmetros requeridos e oferece a elas vagas de trabalho permanente com pagamento de R$ 2.000 mensais. As gravações estão acontecendo no Hotel Tulip Inn, em frente ao Shopping Sete Lagos, todos os dias da semana em 3 horários, 9 da manhã, 2 da tarde e 19 horas. Para participar, o interessado deverá preencher um formulário de interesse. A empresa também está pagando por indicação de voz masculina. Quem não puder participar, poderá indicar vozes masculinas e para cada pessoa indicada. que finalizar a gravação, a pessoa receberá R$ 30. Para indicar, é necessário primeiro se cadastrar e pedir a cada pessoa que você indique que coloque seu nome completo no formulário de interesse no campo de indicação. Agora a gente vai para o intervalo. Na volta você confere os detalhes do esporte com Humberto Fernandes. Até já! Jogo isolado, nesta terça-feira abre a quinta rodada do Campeonato Mineiro Módulo 1. Um abraço para você, Davidson, um abraço para todos. Olha, Pouso Alegre e América se enfrentam, viu? As 21h30 no estádio Manduzão, na zona de rebaixamento e com apenas dois pontos em quatro jogos, o Pouso Alegre precisa da vitória de qualquer forma para deixar o Z2. O time vai buscar aí o triunfo sem técnico, já que o Kleber Gaúcho foi demitido devido ao mau começo aí da equipe na competição. Já o Coelho quer uma vitória para evitar a saída aí do G4 e, de quebra, pressionar os rivais Atlético e Cruzeiro, que estão à frente na tabela. A rodada será fechada amanhã, quarta-feira. O Cruzeiro recebe o Democrata GV no Mineirão, às 19h30. E o Atlético joga fora de casa contra o URT, às 21h30, no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas. O time Celeste fechou hoje, pela manhã, os preparativos para o compromisso desta quarta-feira. Mas a notícia que deixou aí a torcida satisfeita foi a exclusão de Wagner Pires de Sá do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Até que, enfim, a expulsão do empresário e ex-presidente aí do clube foi decidida ontem, mais de dois anos depois aí de ele renunciar ao cargo máximo da administração do clube, após uma série de irregularidades apontadas em sua gestão. E, para variar, as ações contra o Cruzeiro na Justiça do Trabalho seguem sendo uma dor de cabeça para o novo gestor, Ronaldo. O ex-diretor técnico da equipe, Ricardo Rocha, e Maurício Copertino, auxiliar de Vanderlei, Luxemburgo, entraram na Justiça contra o clube. A audiência de Copertino vai estar marcada para o próximo dia 16, enquanto o Ricardo Rocha terá encontro com o clube no dia 4 de março. A 36ª vara do trabalho, agora é que vai aguardar esses depoimentos. O Atlético apresentou ontem oficialmente o volante Otávio. O volante fechou contrato por quatro anos e seis meses. Ele chega inicialmente por empréstimo até o fim de junho, quando termina o contrato com o Bordeaux da França. Depois, assim, nem definitivo aí com o Galo. Na escolha do clube, segundo ele, pesou aí o momento vitorioso e a manutenção de planos ambiciosos para a temporada de 2022. Sem dúvida, muito feliz de estar de volta ao meu país. Ainda mais num clube como o Atlético Mineiro, não tem como você não voltar feliz. E motivado, motivado para um grande desafio e com certeza colher os frutos nessa temporada. Fala um pouquinho das suas características como jogador, para que o torcedor possa te conhecer um pouquinho melhor também. Um volante com boa saída de bola e muita marcação. E do primeiro ao último minuto, dando o seu melhor para que possa sair com as vitórias. E também conquistar, né? Conquistar o carinho de todos os torcedores e também de todos dentro do clube. Boa! Chegou aqui agora, na cidade do Galo, mas já deu para conhecer um pouquinho da estrutura. O que você achou? A gente vive em direto, né? Vim direto do aeroporto, mas muito feliz com toda a estrutura que se tem para nos dar a possibilidade de trabalhar, se manter em forma e melhorar cada dia o nosso desempenho dentro de campo. Então, isso é tudo que um atleta precisa, para que a gente possa estar colhendo os frutos da melhor maneira possível. No Atlético, Otávio terá como principais concorrentes, pela vaga, os titulares Alan e Jair. Natural de Maceió, Otávio foi revelado pelo CRB. Foi contratado pelo Atlético Paranaense em 2009, passando ainda pelas categorias de base do Furacão. Em 2017, ele foi negociado com o Bordeaux. Pelo time francês, Otávio fez 127 jogos, marcando 3 gols. E o futebol do interior de Minas agita o mercado da bola. O atacante Ricardo Oliveira foi apresentado ontem pelo Atlético em um hotel de BH. Na entrevista coletiva, o experiente jogador explicou a escolha pelo time do Vale do Aço e sua saída do São Caetano, antes mesmo da estreia. Primeiramente, queria agradecer muito a Deus por essa oportunidade. Estar aqui novamente a Minas Gerais. Mas eu tenho no meu sangue aqui, raízes nessa terra. Porque o meu pai era mineiro, de baixo de pé. E é sempre bom a gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Tive anos aqui maravilhosos, vestindo a camisa do Atlético Mineiro. Cheguei no Atlético aqui com 38 anos e pude performar e entregar o meu melhor. E volto para cá cheio de ânimo, cheio de alegria, cheio de esperança com esse novo desafio que me foi proposto. Na terceira posição do Vestadual, o Atlético, que se tornou SAF em dezembro de 2021, tem como objetivo terminar entre os primeiros para garantir vagas aí na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil de 2023. Além de acertar com o Ricardo Oliveira, o Atlético negocia a contratação do lateral direito Pará em Santos, que foi inclusive até pretendido aí pelo Cruzeiro. Vamos agora para o especializado. Em um clássico de viradas, o Praia Clube superou o Minas por 3x7x2 na noite de ontem, pela quinta rodada do retorno da Superliga Feminina de Vôlei na Arena Praia, em Uberlândia. Com o resultado, o Praia Clube chega a 43 pontos na liderança disparada aí da competição. O time de BH ocupa o segundo lugar com 33 pontos. Pela sexta rodada do retorno aí da Superliga, as equipes voltam à quadra na próxima sexta-feira. O Praia visita o Maringá às 19h, no ginásio Chico Neto, no interior do Paraná. O Minas recebe o Curitiba às 17h na Arena Minas, em BH. E o Palmeiras está na final do Mundial de Clubes. O time paulista eliminou o Al-Ali e agora, de Camarote, aguarda aí o adversário para a grande decisão. O Al-Vilau e Chelsea decidem amanhã a outra vaga. O Palmeiras já garantiu pelo menos 4 milhões de dólares, aproximadamente 21 milhões e 100 mil reais, como premiação dada pela FIFA ao passar pelo Al-Ali, nesta terça-feira, em Abu Dhabi. Esse é o prêmio destinado aí ao vice-campeão do Mundial de Clubes. E por hoje é só. Amanhã estaremos de volta com mais destaques do Esporte. Um abraço e até lá. Muito obrigado, Humberto. Encerramos aqui a edição de hoje do Jornal Gerais. A você, ótima noite. Até amanhã.